Há dois ingredientes que eu meto. Que é um segredo. Elas convêm, as vivas são escaldadas. Que é para isto sair, esta ranhoca. É escaldar e tirar esta coisa. Depois é aberta aqui nas costas. Isto tem que sair tudo. Este logo. Está limpinha. Por acaso é engraçado, a primeira vez que amanhei uma, ensinaram-me como é que ele fazia e eu fiz. Mas não pus vinho. E o sangue começou a ficar colhado. Como é que é possível uma coisa, um peixe que é frio e o sangue colhar. Então comecei a pôr vinho. Estes peixinhos eu nunca tinha lido, nem enguias. Trabalhei numa cozinha durante 10 anos. Mas era feijoadas, era... Não era nada destas iguarias. Aqui é que eu vim aprender a... A fazer isto. Sozinha. Fui ouvindo umas dicas daqui, outras dali. E depois fiz à minha maneira. Escalgá-la, limpar-lhe aquela parte nas costas. Limpar-lhe a tripa na barriga. Cortar-lhe a cabeça e garantir que aquela espécie de espinho sai fora. E se for mais? Tirar-lhe essa parte do meio... Do meio, sim. E depois exportar às postas. Portar às postas. Isto é uma lampreia para duas pessoas. Este é o vinho que o sangue vou pôr aqui. E agora isso vai dar a marinada. E aqui vai dar a marinada. Sal. Marinada. Marinada. Alho. Picado. Picadinho. Quando é muita quantidade pico numa picadorazita que tem ali manual. Mas quando é pouca pica mal. Salsa. Está temperada. Prontinha para amanhã ser guisada para o cliente. Esta já está quase cozida. Pronto. Já está... Já está pronta. Ó. Está no ponto. E assim, ou a lampreia guiso com muito pouco azeite ou quase nenhum. Porque a lampreia já é um peixe um bocado gordo. E bastante cebola. Olha, a lampreia, eu para saber se ela está no ponto, agarro assim uma postazinha e ponho o meu dedo. Se o dedo entrar, é porque ela está boa. O meu dedo entrou, está boa. O arroz carolino, sim, carolino, dos coros de Mondego. Provador oficial. É verdade. Ele é o provador oficial mesmo. Eu tenho aí um grupo que tem o reclamador oficial. Boa tarde. Eu sou Inês Carvalho. Sou proprietária do restaurante Pescador e cozinheira. Já aqui está a trabalhar nesta casinha há 19 anos. Eu sou o Carlos Silva e, juntamente com minha esposa, proprietária do restaurante Pescador, quando viemos para aqui há 19 anos, traçámos uma meta de fazermos uma casa que trabalhasse exclusivamente com peixe de rio. E neste momento, esse objetivo foi quase conseguido, ou conseguido na totalidade. Demorou uns anos, mas o objetivo foi conseguido. Trabalhamos, basicamente, com peixes selvagens, a lampreia, o sábel. As enguias são 100% selvagens. Não há engui a viver nesta casa. E é muito bom que, ao fim de 19 anos de aqui estarmos, a casa tenha tido o reconhecimento que eu acho que, para ser imodéstia, acho que merecemos. Já fritei o sábel. Já está fritinho. É frito sem farinha. Como estão a ver aqui, não tem farinha. E depois é feito o escabés, que é a cebola frita, com um bocadinho do óleo de fritar o sábel. Só um bocadinho, porque depois o óleo fica muito negro e depois também fica uma cor muito escura. Então eu só aproveito um bocadinho, meto-lhe a cebola, meto-lhe um dente de alho e depois, no fim, o vinagre e vier para cima daqui do sábel. Pronto. Isto está pronto a servir. Depois é enfeitado com salsa e tal. Depois é acompanhado, então, com a sorda de ovas. Eu vou também fazer, já tenho aqui as ovas já estão boas para a coisa. Vou cortar o pão. Vou cortar aqui o pão. Convém ser um bom pão. Neste caso é pão escuro. Eu aqui já tenho o caldo das ovas e as ovas já estão desfeitas. Para adiantar o serviço, já tinha tudo pronto. A ova, para desfazer, eu tenho que a cozer primeiro. É cozido. É aproveitado a água de cozer e, pronto, é posto por cima do pão, que é para morcer o pão. Estão a ver que está o pãozinho todo desfeitinho. Tem as ovazinhas ali misturado. Tem aqui os alhos descascados. Eu gosto de pôr bastante alho. Deixar aqui estrigir um bocadinho o alho. Isto é a salsa, para depois pôr na sorda. E também ponho coentros. coentros. Só que, como não tenho coentros frescos, vou pôr coentros congelados. O azeite já tem o sabor. Agora vou usar aqui o pão. O pãozinho com as ovas. O peixe. O potente piripir que é feito cá por mim. Um bocadinho. Agora vou meter a salsa. Tenho que chamar o provador depois, para vir provar, porque eu não gosto. Os coentros. Então a Inês não gosta da sorda? Não. Isto é curioso. Eu não. Não gosto nada do que faz. Não come lá praia, não come em guias, não come sábio, não come chafão de jabalí. Nada. Não come fristaril. Nada. Mas isso é super interessante, porque ela faz super bem e não come. Sabe o que é que disse um senhor que foi chefe de cozinha? Para baixo. Para baixo. Que... Tem que haver uma explicação qualquer para que isso aconteça. Está pronto a servir ao cliente. Como é que é trabalhar com um produto sazonal? É um bocado complicado, porque isso limita-nos muito o trabalho durante o ano. No entanto, o único que nos limita mesmo é a lampreia, porque a lampreia não deve nem pode ser congelada. A lampreia tem que ser consumida fresca. O sábio tem uma particularidade que é interessante. O sábio, por ser um peixe extremamente gordo, permite-se que se congele e que esteja congelado durante algum tempo sem perder qualidades. E isso para nós é muito bom, porque conseguimos ter de trabalhar com o sábio o ano todo. Na questão das enguias, nós não temos também esse problema, porque, felizmente, os nossos fornecedores, os irmãos Nourinho, pessoas com quem trabalhamos há 9 anos e um grande abraço para eles e criou-se uma amizade estupenda, garantem-nos sempre enguia selvagem durante todo o ano. Portanto, enguia fresca, não temos necessidade de coisas. Portanto, essa questão da suzonalidade é mais em relação à lampreia. Estas enguias para fritar, assim, pequenininhas, ainda mais pequenininhas. temperadas com sumo de limão, alho, pimenta e sal. Fico assim a marinar meia horita até o cliente vir. É só fritar. Agora vamos fritar as enguias para os clientes. Estão à espera. É até elas ficarem lourinhas. Quando eu vejo que elas estão... Neste caso, elas não ficam logo lourinhas porque o óleo é novo. Quando o óleo... Já fritei, por exemplo, mais doses, é mais fácil de ver. Assim que elas estiverem a ficar lourinhas, para que as mexer que é para elas não acarrarem. Nós aqui pedimos que as pessoas marquem sempre com o mínimo de 24 horas. Nesta altura da lampreia, da época da lampreia. E isso não chegará garantidamente. Para poderem comer uma refeição com uma boa qualidade. Não é uma coisa feita a correr à pressa. Mas a lampreia, as enguias, o sábado, tem que ser tratado com muita calma, muito amor, muito carinho. Portanto, tem que ser feito devidamente nas suas condições, como eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer tudo nas calmas, não gosto de andar a correr. Gosto de ter tempo para poder fazer os pratos à minha maneira. Por isso é que nós somos diferentes de todos os outros restaurantes. Porque a maior parte dos restaurantes, a gente chega aí e escolhe. Não, aqui não funciona assim. Aqui funciona. O cliente marca com 24 horas. Chega aqui, tem a sua reservazinha feita. É feito só para ele. Vai o tachinho da calveirada, neste caso, é só para ele e para o outro. Porque normalmente o mínimo é de duas doses, que a gente faz para duas pessoas. Vai as fritinhas só para ele. E assim, outros pratos, a lampreia, o sábado, a chafana. Portanto, qualquer um prato que a gente faça, a encomenda que o cliente faz, aquela encomenda é só para ele. Não há cá a fazer um monte e tirar e dividir, não. Até vai tudo nos tachos. Cada cliente tem a sua reserva. É mesmo típico ir comer no tacho. Até porque o comer vai no tacho, fica mais quentinho, está ali mais conservadinho. E tem outro sabor do que estar a tirar e pôr nas travessas. Tudo bem que vai bonito e não sei o quê, mas a qualidade acaba por se perder no arfece. E depois já não tem aquela qualidade de estar a tirar do tacho quentinho. Não é a mesma coisa. E eu gosto de trabalhar assim. Isto é quatro fatias por doze. Neste caso são duas doses. Vamos pôr oito fatias. Uma pessoa a tomar conta, se a gente vir as costas por segundos, ela fica preta. Ok. Vamos aqui empratar. Que é para ir para o senhor José Bento. Até se vão deliciarem. Pronto. Então agora vai para o cliente. Eu acho que o interessante numa casa destas é realmente a fidelização do cliente à casa. E nós temos inúmeros clientes, mas inúmeros clientes nos têm provado isso mesmo. Nós quando chegamos a um... Como acontece, quando estamos de férias ou quando temos a casa cheia, nós dizemos, não posso porque estou esgotado, ou não posso porque estou de férias, ou não posso porque hoje... E as pessoas, o que eles nos dizem é, ok, não dá para hoje, vamos marcar para a frente. Eles prescindem daquela refeição naquele dia, porque nós não estamos presentes, ou porque nós não podemos, para virem mais para a frente, fazer o... comer esse prato. E essa fidelização para nós tem todo. É das coisas que mais nos... Que mais nos impressiona, que mais nos gratifica é isso. Isto é a enguia que se vai usar para fazer o pocarelo. Agora vou temperar o sal. Estas levam pouco sal, como é para o pocarelo. Porque se fosse para a caldeirada, eu meti ali o dobro do sal. E vou deixá-la estar aqui até preparar o refogado. Isto aqui é tudo manual, não há tábuas. Eu cortei ali a salsa, mas geralmente a salsa também corto assim tudo à mão. Não uso tábuas, pronto. Eu uso as tábuas para cortar a carne, as enguias, isso tudo. Mas para picar a cebola e assim, é assim que eu pico. Por isso é que às vezes ando sempre com os dedos todos cortados, mas pronto. Medalhas do ofício, como se costuma dizer. Porque assim na tábua, o suco da cebola vai ficar agarrado à tábua, não é? E assim aqui não. Aqui o suco vai todo para o tacho. Agora vou pôr as enguias que eu cortei. Esta enguia tem aqui um pormenor. que fica... Fica logo ali amarelinha nas... Olha a cor dela. Começa a ficar assim um verdinho, assim... Ai, diferente da... da coisa da caldeirada. É assim, para ver se ela está cozida, normalmente faço assim. O rabo. Neste caso ainda não está... Ainda não está bem cozida. E é o... O rabo começa logo assim. Fica assim. Mas esta ainda não está cozida. Porque eu costumo carregar assim também o dedo. Também está quase. Mas deixa mais um bocadinho. As natas. Porque eu não gosto de fazer... Com óleo de... Com leite de coco. Porque o leite de coco fica o carelo muito mais gordo, mais forte. Já está a apanhar a cor do carelo. Depois é servido com arroz branquinho. Já está ali feito. E depois é enfeitado com salsa. É tudo certo. Nós aqui temos muita atenção à parte social. Durante o confinamento, nós ajudámos algumas famílias. Ajudámos instituições. Com alimentação, com roupas, com muitas coisas dentro daquilo que nós podíamos fazer. E neste momento, eu tenho uma participação mais ativa numa instituição de apoio a crianças querenciadas. Eu tenho essa participação mais ativa, mas é a casa que, quando é necessário chegar-se à frente, se chega. Já este mês pagámos uma fator de eletricidade a uma família que não podia fazer com crianças com problemas de saúde muito complicadas. Eu acho que era interessante as pessoas saberem essa nossa parte. Não queremos que as pessoas venham fazer caridade. Não queremos nada disso. Mas acho que era interessante que as pessoas soubessem isso. Porque quando as pessoas aqui vêm e gastam aqui o seu dinheiro a consumir o que quer que seja, algum desse dinheiro é entregue a instituições. Esta instituição é a ONG de mão na mão. Estamos com um projeto, além das crianças querenciadas, estamos com um projeto de apoio a crianças com cancro, com doenças crónicas. E é uma instituição que precisa do nosso apoio. E nós estamos aqui e parte daquilo que nós aqui fazemos, dentro das nossas possibilidades, também lhe entregamos a eles. E se algum cliente que ouça isto e que queira colaborar connosco, juntar-se a nós era ótimo. Caldeirada é vinho, vinho branco, alho, cebola, tomate, pimento, salsa. E há dois ingredientes que eu meto, que é um segredo. Há muita gente que sabe, mas pronto, o meu é um segredo. E o piripir, colurão, pequeno colurão também. E depois as batatas, em cima da cebola. Depois de em cima meto mais uma rosela ou duas de cebola e pimento e salsa. Depois encho com água, ao nível da batata, para não ficar com muita água. Depois ponho a cozer. Quando ela estiver cozida, apago. Quando os clientes vêm, é só pôr as enguias a cozer e o minuto está. Qual é que é o tamanho ótimo para a enguia de caldeirada? O tamanho ótimo para a enguia de caldeirada. Eu tenho aqui. Este é o tamanho ótimo para a enguia de caldeirada. Ela está um bocado grossa, cheia de ranhoca. Mas este é o ponto ideal para a enguia de caldeirada. Tudo enguia selvagem. A gente aqui não usa enguia de viveiro. E a enguia de viveiro nota-se diferente. Há várias qualidades de enguia. Este é o que chamam os machinhos. Que é uma enguia cinzenta. Chamam os machinhos. E depois há uma enguia mais amarela. Também é muito boa. Que é esta assim, para a caldeirada. Que é mais amarela. Também é muito boa para a caldeirada. Esta. Que é o que chamam a enguia, não é? Que chamam os machinhos aqueles. E estes chamam-nos a enguia normal. Depois da caldeirada a gente faz um ensopado. Que é o pão torrado. Com o alho picado. Que é para depois acompanhar. Leva o caldo da caldeirada. E o pão do alho dá aquele sabor. Aqui ensopar bem. Que é para... A não ser o que é mais. Ser nesse pão. Ser nesse pado. Ser nesse pado. Ser na broa. São duas coisas diferentes. Mas eu... Eu não gosto de enguias. Assim de caldeirada. Mas... Adoro molhar este pão torrado. Neste molho. É o que eu mais gosto. Tachão de caldeirada. A sair. Isto para explicar às pessoas. Que é a primeira vez que eu cá vim. Além de me ter conquistado pela comida. Conquistou-me também pelo seu coração. Obrigado. Explique-nos lá. Quem é o Eu Sentimental. E como é que está a ajudar. Eu Sentimental. É... Um título que eu dei. E depois explico aqui por trás. Numa... No pós-fácil. Que... O porquê disto. E isto é muito simples. E eu escrevo assim. Escrever será arte. Será garantidamente. Mas como em todo tipo de arte. A técnica é um fator fundamental. E este não se há certamente num livro. Tecnicamente bem escrito. Pelo simples facto. De que os sentimentos não se expõem através de técnicas. Antes através de descargas emocionais fortes. Que afetam positivamente os sentimentos e sensibilidade. Ou seja. Isto é um livro. Que expõe completamente os meus sentimentos. Aquilo que eu penso. E a minha família também. Ah... Este livro. Foi... Publicado. Com sentido social. Ah... Já foi entregue. Mais de 5 mil euros. Resultante. Não é vendas que este livro não foi vendido. Foi... Pessoas que ao ficarem com o livro. Decidiram fazer donativos. Para que esses donativos fossem entregues a instituições. E foram entregues na totalidade. Ou seja. Até o valor que eu paguei pelos livros. Até esse valor. Foi entregue a instituições. E aí. Os cerca de 5 mil e quatrocentos euros. Mais concretamente. Que este livro vendeu. Ah... E penso que em breve. Hum... Se calhar vamos ter o eu sentimental de hoje. Vamos ver o que é que vai dar. Sequela. Sequela. Vamos ver o que é que vai dar. Sendo que o objectivo será sempre o mesmo. Angarear dinheiro. Para instituições de solidariedade social. Para... Mais... Direcionados a crianças. Situações mais direcionadas a crianças. Depois a partir daí.